E tamo de volta para mais um videão aqui do canal galera, é começando aí um vídeo um tanto quanto diferente para vocês quem conhece o canal aqui sabe que eu sempre estou trazendo novidades aí da moda esportiva masculina né marcas como Adidas, Nike, muitas marcas boas aí, Puma e tudo mais mas eu estou pensando em trazer um novo modelo aqui para o canal né além, é claro, continuar com as roupas esportivas que eu sei que vocês gostam estou querendo fazer uma pesquisa aí, talvez seja um quadro né, podemos chamar assim um que vai ser o vídeo de hoje que é descobrindo marcas brasileiras aí né de streetwear e roupa mais urbana que é o estilo que eu gosto tá roupas básicas também quem sabe né de marcas brasileiras, eu estou pensando em trazer isso para o canal tá e a segunda opção que vocês já sabem, que eu já comentei nos últimos vídeos eu estou procurando camiseta aí fitness né, de bodybuilding e tudo mais essas marcas aí mais conhecidas agora que estão no mercado estou pensando em fazer dois quadros aqui no canal né, procurando esse tipo de roupa estou trazendo aí roupa de marca brasileira aí que vocês conhecem aí mas que vocês nunca tiveram coragem de comprar porque não tem tanto conhecimento conhecimento e tal, não sabe se chega mesmo né, então eu vou fazer esses pedidos e trazer aqui para vocês as minhas impressões né, assim como tudo que eu trago aqui no canal sou eu mesmo que compro e trago essa experiência para vocês certo, e também com as camisetas fitness que eu falei certo, eu estou procurando aí faz tempo já, já estou meio sem camiseta regata aqui, estou pensando em comprar né e vou atrás, já comprei na verdade já comprei logo mais tem vídeo no canal também o primeiro episódio aqui com uma marca fitness aqui que eu vou trazer para vocês mas hoje começando aí com uma marca brasileira na verdade de, acredito que seja streetwear eu não manjo muito bem dessas denominações aí do estilo de roupa mas é uma marca aí que tem um estilo assim que traz um estilo meio gangsta sabe eu trouxe duas camisetas para vocês, uma regata e uma camiseta normal vou provar elas no corpo e é claro né, até agora eu estou falando aqui e não falei o nome da marca mas vocês já viram aí no título né, a marca é a DLQT, delinquente certo faz tempo que eu sigo essa marca aí no Instagram, que eu já conhecia e tal conheci ela galera, essa marca através de Instagram mesmo, propaganda no Instagram e tudo mais achei algumas peças interessantes certo, mas nunca tive coragem assim de pedir porque é uma marca que eu não conhecia, não conheço ninguém que já comprou então esse vai ser o lance do canal, como vocês estão me ajudando aí se inscrevendo no canal, deixando aquele like e comprando através dos meus links certo eu estou tendo a oportunidade de trazer essas marcas para vocês então vocês também vão ter essa oportunidade de conhecer aqui comigo e saber da minha experiência como foi a compra, certo? então começando aqui galera, eu quero só dizer o seguinte eu comprei, como foi comprar? pelo site feito tranquilo né, eles não tem uma variedade gigantesca de produtos mas os produtos que tem lá eu acho muito bonito assim né, pelo menos visualmente pelo Instagram deles, eu posto umas fotos bem bonitas né então que foi inclusive que me fez chamar atenção para comprar nesse site certo demorou um pouquinho tá, demorou acho que, eu não tenho a data exata, mas demorou um pouquinho por conta que eu comprei na pré-venda tá, então eles demoraram um pouquinho para enviar mas chegou tudo certinho, inclusive eu entrei em contato com o saque deles né, com o atendimento deles foi respondido muito rapidamente certo, e foi isso né, quando eu comprei eu não sabia que eu estava comprando em pré-venda, eu só entrei lá e comprei e a pessoa que me respondeu falou justamente isso que era um pedido feito em pré-venda que podia demorar um pouquinho mais então tudo bem né galera, então o importante chegou aqui e agora eu vou compartilhar com vocês vou mostrar todos os detalhes das camisetas certo, eu vou pegá-las aqui para vocês darem uma olhada então são essas peças aqui, eu comprei uma regata aqui da AK certo, e uma outra camiseta que é também com uma AK mas com escrita em japonês certo, então as duas camisetas vão ser as duas que eu vou mostrar hoje aqui para vocês ah, e comentando, porque a AK, não sei o que, galera é o estilo da marca tá, eles tem esse estilo meio gangster então por que eu escolhi esse modelo certo, ah Vinicius você adora armas, você é gangster também, não não sou galera, eu comprei porque eu achei legal, me lembra muito a época que eu jogava aí CS né quem aí é da época aí do CS aí, certo, desde o 1.5, depois do CS GO e tudo mais, eu sempre joguei muito então me fez lembrar, eu gostei, achei legal, achei bacana o estilo e resolvi comprar para trazer de experiência aqui para vocês mas eles tem outros modelos, todos com essa temática assim meio gangster né, mas tem modelos sem arma e tudo mais eu devia ter pego um diferente aqui né, mas eu acabei pegando duas do mesmo estilo erro de principiante, mas vamos que vamos, vou mostrar todos os detalhes para vocês e numa próxima compra eu tenho que trazer algo mais variado assim da mesma marca, certo? então sim, bora lá dar uma olhadinha nessa belezinha então começando aqui a camiseta, tá na mesa aqui, vamos dar uma olhadinha nela, certo? vem aí com a etiquetinha aqui com o dedo DLQT deles né, que é a marca deles, certo? do outro lado, vem aqui o tamanho que eu pedi, tamanho G, para quem conhece aqui o canal tudo que eu peço é o tamanho G, tem meu tamanho aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada tem minhas medidas né, medida do bíceps, do peitoral e tudo mais então a etiquetinha aqui vem com DLQT Co, é uma marca registrada né, feito nas ruas então como eu falei, ela tem um estilo aí mais gangster né, das ruas, streetwear então é isso que eles querem dizer aqui, então por dentro aqui também eles vem aqui com uma pequena estampa aqui né, com o dedo novo da marca é a camiseta né, com tamanho regular, 100% algodão aqui não dá para ler direito, mas acho que é Made in Bra né, que é ou eu acho que é do Brasil né, que ele quis dizer aqui DLQT, streetwear e o site deles aqui, tá meio apagadinho a estampa, mas dá para ler ainda, certo? Ó, costurinha galera, como eu sempre mostro aqui para vocês, tudo bem feitinho é a cor da camiseta tá, não é esse preto meio lavado é um preto bem bonito mesmo, não tá, não é aquele preto tem alguns pretos, tem umas camisetas que vem com uma cor meio lavada né a da cor deles eu gostei assim, veio bem bonita, certo? então bora dar uma olhadinha aqui mais para baixo, na estampa da camiseta, certo? então a estampinha aí ó, é como eu disse, é uma K né ó, estampinha também bem feita, tem uma sensação assim um pouco emborrachada tá é, não é aquela estampa chapada mesmo, então ela deixa vazar aqui um pouquinho do preto por trás, certo? mas aparentemente também bem feitinha, não, não, não parece que vai ser uma estampa que vai desgastar fácil não tenho certeza disso tá, depois de um tempo aí galera, é, perguntem nos comentários ah, Vinícius, como que tá a camiseta hoje em dia? que aí eu vou responder para vocês, certo? mas por enquanto tudo muito bem feitinho, muito bonitinho aqui por baixo ó, aqui, a costura interna também ó tudo muito bem feitinho tá galera ó não vi nenhum defeito nas costuras dela então é um algodão aí, gostoso tá? é, na parte da manga aqui ó também ó, a manga regata né, como mostrei para vocês tem um tamanho bom, é isso que eu estou buscando aqui numa regata inclusive quando eu for atrás das regatas fitness né que eu falei logo mais, tem vídeo aqui no canal é, eu estou procurando uma que aqui na lateral a manga é mais compridinha eu não gosto muito daquelas muito fechadas mas também não queria aquelas também, é, cavadas né é, eu queria o meio termo, certo galera? então essa camisa aqui entra nessa categoria eu gostei bastante a costura aqui da parte interna também da manga aqui da regata tudo certinho, olha só ó, costura aqui também, ó tudo muito bem feitinho, certo? a parte de trás, ó a parte de trás dela continua a mesma coisa a camiseta é lisa atrás então não tem mais muitos detalhes para mostrar ah, temos a etiqueta interna dela também eu vou procurar ela aqui, ó eu vou mostrar para vocês, certo? então, vem aqui a etiquetinha interna deixa eu focar aqui, ó é, DLQT, certo? é, CNPJ da empresa 100% algodão as informações de lavagem para quem quer aí preservar o seu produto feito no Brasil, certo? então, como eu disse, é uma marca brasileira então, é legal saber que eles fazem aqui no Brasil mesmo não é importado, né? então, bem legal galera gostei demais essa foi a camiseta regata e eu vou pegar agora para vocês a... o modelo é... camiseta normal mesmo e essa aqui é a segunda camiseta, tá galera? é... eu estou mostrando um um tank aqui bem fechado nelas, tá? para mostrar realmente os detalhes para vocês a estampa dessa daqui da camiseta continua aí no mesmo estilo, né? é... a estampa ela tem uma sensação um pouquinho emborrachadinha ela é uma estampa aí que é... é um pouco vazada, assim por trás você pode ver um pouquinho do preto, assim mas é uma estampa muito bem feitinha, tá? como eu disse também me perguntem aí nos comentários daqui a um tempo como que está a camiseta que eu falo para vocês, certo? aqui a gola eu gostei demais dessa gola aqui olha que gola robusta, tá? tem uma certa elasticidade, ó bem legal ela é uma gola que vocês vão ver ela no corpo é... ela é um pouco mais apertadinha no pescoço, tá? mas isso por questão do estilo da camiseta geralmente eu não gosto muito de gola apertadinha mas essa aqui ficou muito confortável porque olha só, galera olha... olha o detalhe aqui dessa gola muito bonita e muito bem feitinha e com material muito gostoso, tá galera? é... no corpo vocês vão entender pelo estilo dela ela tem que ser um pouquinho mais fechada eu concordo e combinou demais com a camiseta costura, questão de costura aqui como eu mostrei para vocês, ó tudo muito bem feitinho a estampa aqui que eu mostrei para vocês bem feitinha a lateral aqui da camiseta olha só, ó tudo também bem feitinho nada com costura torta nada... é... de fiozera saindo, ó tudo bem feitinho também, ó vou mostrar a parte interna aqui olha só bem simples, né galera? eu comprei ela com um cupom aí de pré-venda, tá? então eu paguei bem barato nela é... assim, bem barato comparado com o preço que ela custa normalmente, né? é... que mais? vou mostrar aqui a barra para vocês, ó a barra dela também, ó tudo costurinha bem feitinha tudo muito bem feitinho na camiseta eu gostei demais, tá? vem com um certo cuidado, tá? eu gostei bastante é... do cuidado que eles tiveram com a camiseta compraria de novo, Vinícius? compraria sim, tá? até o momento eu gostei demais do meu pedido então aqui por dentro ela vem uma etiqueta igual da outra, né? da regata DLQT é... 100% algodão é... informações de lavagem feito no Brasil tamanho G como vocês podem ver aqui na própria logo deles, né? eles tem a casinha aqui então eu acredito que seja um estilo da marca mesmo uma característica aí é... implementada da marca essa própria... a casinha mas pelo que eu vi, assim tem outros modelos de camisetas que eles não incluem a AK, certo? então é isso mostrei todos os detalhes para vocês essa aqui é a parte de trás dessa camiseta, tá, galera? a parte da frente é só lisa é somente esse material aqui do algodão e agora eu vou mostrar para vocês como que ela fica no corpo então sim, bora dar uma olhadinha como é que fica? sim, bora lá! e... tá lá! camisetona no corpo e aí, galera? o que vocês acharam? eu curti demais, viu? camisetona aí tem um estilo aí mais soltinho, né? é... um estilo mais largado, né? mas não é aquelas camisetas que fica balãozão e... ou que tenha... é... uma modelagem aí mal feita, né? ela é bem certinha bem retinha tem aí a manga também um pouco mais folgada é... a estampa aí vem nas costas, né? nesse modelo não é na frente que eu achei bem legal, assim porque na frente fica lisa, né? você pode colocar aí uns cordãozão aí da hora... é... e atrás vai ter aí a estampa, né? é... na frente aí como vocês podem ver, ó botei aí os cordãozão certo? é... ela é lisa, né? não tem nenhuma estampa nenhum detalhe é... podia até ter umas tagzinha aí ia ser legal, né? umas tagzinha nessa camiseta mas... não tem mas no mais, assim achei bem legal é até legal porque ela fica all black aí, né? dá pra fazer ainda um... uma combinação aí mais preta ainda, né? com mais cores pretas iria ficar bem legal aí, galera então é isso é o estilão aí da marca, né? é um estilo aí mais pro streetwear aí com uma temática aí mais... pesada, né? eu gostei demais, galera eu... sinceramente é... quando eu conheci essa marca, na verdade eu ficava de olho numa calça camuflada que eles têm que, inclusive tá indisponível no site deles mas eu achei muito da hora e foi o que... assim, me chamou atenção na época, assim foram essas... é... esse estilo diferenciado das camisetas, né? um estilo que você não compra aí em qualquer lugar, né? bem difícil de encontrar então achei bem da hora pediria aí outros modelos também com certeza é... mais pra frente quem sabe, né, galera? primeiro agora eu quero ver se eu encontro outras marcas também pra trazer pra vocês se vocês souberem de alguma aí bacana brasileira aí pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar trazer certo? então aí camisetão eu curti demais ó ele é mais larguinho na parte de baixo, né? ela é inteira assim é um pouco mais folgadinha, né? mas é questão do estilo mesmo tá, galera? bom eu achei louco demais principalmente se você for combinar aí com cores pretas né? tons escuros aí é... ficou muito da hora mesmo tá? então agora assim bora dar uma olhadinha na regata e tá lá o garotão com a sua regatona da AK certo? o mesmo estilão galera é... eu acho que segue aí o mesmo estilo aí certo? o estilo deles assim é... é bem marcante mesmo é... combinei também com a mesma mesma roupa que eu tava da outra camiseta né? tudo preto é... ficou bem da hora mesmo pra poder mandar aquele treinão ou querer sair aí de regata né? um estilão aí diferenciado eu gostei mesmo dessas duas camisetas tá? essa aí particularmente como eu disse eu acho que eu teria agora pedido o da AK tem um modelo com uma casinha menor no peito mas eu gostei demais dessa aí também tá? é... bem pesado mesmo né galera pra quem gosta aí do estilão aí mais das ruas aí bem pesadão mesmo e... acredito que essa camiseta assim né apesar de ser uma regata né? você pode usar aí tanto pro seu mandar seu treinão ou aquele dia que você quer fazer alguma composição aí legal aí com uma regata particularmente eu não não sei combinar muito regata assim fora do estilo de treino mesmo assim de esporte né? mas tem gente que sabe combinar muito bem e acredito que as regatas deles aí vão dar um estilão muito da hora aí pra quem quer sair com regatão certo? então é isso galera gostei tanto da experiência do site quanto a entrega quanto os produtos tudo de primeira certo? se você tiver alguma outra marca aí bem estilosa que vocês querem ver aqui no canal já mandem nos comentários que eu vou estar considerando aí vou estar fazendo uma pesquisa pra saber o próximo item que eu vou trazer de uma marca brasileira que vocês querem conhecer né? e também se vocês gostaram desse tipo de conteúdo comenta aí pra eu saber tá galera? poder fazer mais conteúdos baseados nesse estilo de vídeo certinho eu espero realmente que vocês tenham gostado camisetonas muito da hora e é isso até o próximo vídeo galera valeu falou e tchau tchau